Sem lembrar, acredita-se que o Xatrês tenha origem em Gu, sendo um jogo surgido na Índia no século VI, com as invasões árabes do século X. O Xaturanga, como era conhecido, se modernizando a partir daí. O Xaturanga, como era conhecido, se modernizando a partir daí. O Xaturanga, como era conhecido, se modernizando a partir daí. O Xaturanga, como era conhecido, se modernizando a partir daí. O Xaturanga, como era conhecido, se modernizando a partir daí. O Xaturanga, como era conhecido, se modernizando a partir daí. O Xaturanga, como era conhecido, se modernizando a partir daí. O Xaturanga, como era conhecido, se modernizando a partir daí. O Xaturanga, como era conhecido, se modernizando a partir daí. O Xaturanga, como era conhecido, se modernizando a partir daí. O Xaturanga, como era conhecido, se modernizando a partir daí. O Xaturanga, como era conhecido, se modernizando a partir daí. O Xaturanga, como era conhecido. O Xaturanga, como era conhecido. O Xaturanga é conhecido, se Japan eher conhecido.